Meu nome é Eduardo Fernandes, sou natural de Recife e hoje eu tô aqui no cantor de Maracaíca, nesse paraíso, tem uma família relativamente grande, são quatro filhos, minha amada esposa e o mais importante para mim de estar aqui é estar perto das coisas que eu gosto, praticar os esportes que eu gosto e estar perto da natureza, do surf, do tight, do foil, de tudo de novo que aparece para a gente experimentar e eu agradeço a Deus todo dia de poder estar aqui, desfrutando disso. Eu sempre fui de fazer muitos esportes, mas quando comecei a surfar eu fiquei apaixonado pelo surf, então foi muita batalha para ser campeão paulista amador e depois eu fui bicampeão brasileiro e aí pintou uma oportunidade para mim virar freesurfer. Nesse momento que eu troquei a competição pelo freesurf, ela estava engajada nas viagens com o Surfer Adventure, viajando pra caramba, aí chegou um momento que deu um estralo e eu decidi trocar aquilo pela oportunidade de acordar aqui no paraíso com a minha família. Daí sempre foi tudo para ele. Ele tem que ter um mapa, praticar o esporte dele, se não tiver, ele, cara, ele faz isso todos os dias, todos os dias. Acho que você poder fazer tudo que você gosta na vida, perto da sua família, num lugar que você ama, num lugar que você cresceu, acho que isso é o que me conforta mais na minha vida hoje. Música E aí, brother? Bem-vindo, velho. Oi. Tudo bem? Essa aqui é uma gêmea do rato? Isso. Tudo bem. Tudo bem? Pô, demorou só três décadas para eu vir aqui, né? É isso. Fazer seu convite. Vamos dar esse velejo, que não é Hawaii, mas é Maracaí, que tá clássico. Meu irmão, será que engraçado? Os amigos de verdade, a gente não se vê muito. Mas quando se vê, é igual, pô. Parece que não passou sei lá quanto tempo. Não parece. Parece que a gente tá aqui e nunca deixou de se quitar, né? É isso aí, é isso aí. A energia é essa. Essa aqui é a vaga. Vamos nessa pro kite. Dá esse velejo de boas vendas. Meu irmão, tu vejo a hora. Partiu? Vou botar o som aqui nesse Bluetooth pra gente instigar aqui. Capricha, capricha. Pra estimular. Vamos nessa. Ó, tem uma pastazinha aqui, surf. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. O mais legal é o sentimento que a gente tem que as ondas que a gente tem aqui são especiais e toda essa energia que envolve esse tipo de surf faz com que a comunidade da gente seja muito unida e esse é um dos grandes motivos que eu não saio daqui para morar em outro lugar. O meu negócio perto do que eu gosto, estar feliz com a minha família ganhando grana na frente da praia podendo estar praticando os esportes que eu gosto. Cara, isso é alucinante. É muito bom, cara. Acho que hoje o sentimento da gente é de dividir sensações, dividir com os amigos, com as pessoas que a gente gosta e acho que essa é a vibe. E aí 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 E aí